Calma, calma, não fecha o vídeo ainda Esse não é um vídeo sobre política, ok? São mudanças no canal, ok? Pra quem não tá entendendo, esse vídeo tá sendo publicado no dia seguinte ao primeiro turno das eleições 2018, tudo que se fala no momento, com todo sentido é sobre política e eleições e candidatos e partidos e etc Mas esse vídeo se refere a mudanças no canal, mudanças na minha vida, ok? Então nós não vamos falar de política aqui, fica tranquilo, tá? Eu sei que não aguenta mais política no Facebook, no Twitter, no Instagram Tudo que você quer agora é ver um videozinho de médico, um videozinho de youtuber que você curte aí Fica tranquilo, cara, pega um sanduichezinho aí, pega um refrezinho, uma cerveja, seja lá o que você quer beber E vamos conversar um pouquinho Esse é um dos vídeos mais importantes da história desse canal, na minha opinião Talvez o mais importante, não sei E eu pensei várias maneiras diferentes de trazê-lo pra vocês E foi tipo cena de filme mesmo Eu comecei a escrever roteiro e aí eu amassava e jogava no lixo E comecei a escrever outro roteiro e amassava e jogava no lixo Aí depois você olha pro lixo, tem um monte de papel amassado Foi mais ou menos isso E eu concluí que no final das contas Não vou usar roteiro Eu vou tentar fazer isso parecer um papo de bar Uma conversa com vocês Eu não vou fazer take nenhum Seja o que Deus quiser, beleza? Porque eu quero realmente fazer isso aqui parecer um papo de bar Então eu peço perdão se em algum momento esse vídeo não tiver muito linear Ou se eu não conseguir me expressar da melhor forma possível Porque eu acho que a maneira mais sincera de conversar com vocês vai ser sem edição Sem um roteirinho bonitinho e tal E eu espero que vocês entendam o que eu quero passar E que eu consiga transmitir pra vocês um pouco do que tá passando aqui dentro Que tá uma loucura, beleza? Vamos lá Um avisinho breve Se você por acaso estiver assistindo esse vídeo Se esse for o primeiro vídeo que você estiver assistindo nesse canal Talvez ele não faça muito sentido pra você Talvez seja mais interessante você fechar o vídeo Assistir outros conteúdos aqui do canal Entender do que se trata esse canal E depois você volta pra cá E você vai conseguir extrair alguma coisa do vídeo Ok? Se você já conhece a gente Fica aí, mano Bom, vamos lá Eu não sei se todos aí estão ligados Mas isso aqui é o meu trabalho, certo? A minha participação na internet Produção de conteúdo sobre Magic no YouTube, etc Isso é o meu trabalho, certo? É claro que nem sempre foi assim Mas há um tempinho já Esse é o meu trampo, certo? É assim que eu pago minhas contas É assim que eu compro comida É assim que eu me viro, certo? Eu vou tentar resumir um pouquinho pra vocês Os últimos cinco anos da minha vida aqui no canal Vai ser uma coisa rápida e indolor, eu garanto, tá? Pra vocês entenderem o porquê Ou como nós chegamos onde nós chegamos, certo? Eu criei esse canal de Magic em 2013, tá? Eu criei... Na verdade eu comecei a produzir conteúdo pro YouTube em 2010 Mas eu criei esse canal em 2013 Eu aprendi a jogar Magic no verão de 2012 pra 2013 Como muitos de vocês provavelmente aprenderam também Com algum primo, algum amigo ensinando E foi basicamente isso A gente tava passando as férias numa casa de praia E tava chovendo há uma semana já E ninguém mais aguentava jogar Uno e Banco Imobiliário E um amigo nosso veio com uma caixa de Magic Botou na mesa E ó, vou ensinar o André aí E um outro amigo nosso a jogar também E bora jogar todo mundo junto Alguns deles já jogavam E foi isso Me ensinaram e aí o resto é história, né? Me apaixonei pelo jogo Achei o jogo sensacional E eu comecei a jogar Não demorou muito pra que eu virasse um completo entusiasta Pelo jogo E eu jogava com meus amigos todo final de semana E era demais E comecei a comprar meu próprio deck Montei outros decks, etc E eu comecei a ter dúvidas sobre o jogo, certo? Uma coisa pra vocês guardarem pra vida de vocês Pra vida de jogador de Magic de vocês Jogadores de Magic tem dúvida, certo? Não interessa o quanto ele seja competitivo O quanto ele esteja começando a jogar agora Jogadores de Magic tem dúvida O teor das dúvidas O nível das dúvidas Muda de jogador pra jogador Você que tá começando agora Talvez tenha uma dúvida sobre O que que vem num bundle Ou o que que significa a palavra Golgari Ou sei lá, quantos terrenos eu posso baixar por turno Ou o que que faz esse Elf de Llanowar aqui Você que é um jogador competitivo Talvez tenha dúvidas sobre a pontuação de um torneio Talvez sobre a pilha Sobre camada Sobre o que que acontece Quando você tem uma Blood Moon e um Urborg na mesa Ao mesmo tempo Umas coisas assim São dúvidas mais complicadas Mas jogadores de Magic tem dúvida Ponto, certo? E é extremamente errado você desrespeitar a dúvida do seu amiguinho No que tange regras de Magic Não existe dúvida idiota, ok? Pergunte Porque é assim que a gente melhora Bom Eu comecei a jogar Magic E comecei a ter minhas dúvidas Certo? Eu acabei de perceber que esse vídeo vai ficar bem longo Desculpa, cara Fica aí comigo, por favor Eu comecei a ter dúvidas sobre o jogo Certo? Comecei a ter dúvidas como todo jogador tem E eu procurava essas dúvidas na internet E eu não encontrava respostas Certo? Eu procurava em português E não achava nada Certo? Em 2013 Nós não tínhamos nenhum canal de Magic no YouTube Nós não tínhamos nenhum podcast de Magic Nós não tínhamos cosplayers especializados em Magic E tirando uma ou duas páginas de Facebook ou blogs Eu lembro que a Liga Magic já estava lá na época Era grande, não é o que é hoje Mas já era considerável Nós não tínhamos ninguém produzindo conteúdo em português Certo? Ninguém E isso me deixava extremamente chateado Eu me perguntava como é que pode um jogo tão bom Não ter conteúdo em português E eu veio a calhar que falo inglês Meu inglês não é perfeito Mas eu entendo inglês tranquilamente Então quando eu tinha alguma dúvida Eu procurava em português O que é que unboxing de tal coisa em português Não achava Eu procurava unboxing da mesma coisa em inglês E achava Ou Deck Tech do Deck Burn Ou de um deck de vampiros Eu não achava Eu procurava em inglês Eu achava Ué O que que está acontecendo? Não tem ninguém fazendo isso em português Por quê? Esse jogo é pequeno? Não Na minha loja aqui tem várias pessoas jogando E eu via pessoas postando fotos, etc Que um monte de gente jogando Por que ninguém produz conteúdo sobre esse jogo? Qual é que é o problema? E eu resolvi não esperar mais que alguém fosse fazer isso por mim Eu resolvi eu mesmo criar o meu canal de Magic E eu mesmo começar a produzir um conteúdo O meu objetivo desde o início Era fomentar o Magic no Brasil Era trazer a produção de conteúdo Como algo presente na comunidade Porque não tinha ninguém fazendo isso antes Eu pensei o seguinte Os jogadores têm muitas dúvidas Eu vou tentar sanar as dúvidas que eu tenho, certo? Então eu assisto um vídeo em inglês Resolvo o meu problema E faço o vídeo em português E resolvo o problema das pessoas que não entendem inglês E acontecia isso muito Porque alguns dos meus amigos que me ensinaram a jogar Por exemplo, não sabiam falar inglês E eu perguntava Ué, por que que quando vocês me ensinaram a jogar Vocês me ensinaram dessa forma? E não é assim que funciona O pessoal falava Ué, a gente procurou na internet Não achou Então a gente está jogando da maneira que a gente acha que é mais Certo a jogar E veja bem Você pode criar suas próprias regras no Magic A beleza do jogo é essa Você pode criar suas próprias regras E inventar um formato seu Não tem problema O problema é quando as pessoas estão jogando errado Não por vontade própria Sim por desinformação Aí nós percebemos um problema muito sério No esqueleto da parada E isso acontecia muito Me ensinaram, por exemplo Que quando você virava um elfo de Dona War Você colocava um terreno da sua mão no campo Não sei Eles não sabiam o significado de reserva de mana Me ensinavam que quando você bloqueava com uma criatura A sua criatura virava A criatura estava bloqueando e virava Por que? Não sei Eles aprenderam assim Porque eles não conseguiram encontrar respostas para isso em português E eu encontrava essas respostas em inglês E eu ensinava eles Certo? E eu criei o canal para tentar ensinar mais pessoas O meu objetivo era sempre suprir uma porcentagem Uma parcela dessas dúvidas Certo? E a minha esperança é que eu conseguisse incentivar E influenciar outras pessoas A criarem seus próprios canais Suas próprias páginas Seus próprios podcasts e blogs E que essas pessoas Cada uma fossem falando Sobre os assuntos que interessam E que assim a gente conseguisse montar uma comunidade Que tem conteúdo sobre muito assunto diferente Certo? E os anos foram se passando E felizmente o meu objetivo foi alcançado Nós conseguimos exatamente isso Eu não estou dizendo Que a comunidade que nós temos hoje É mérito meu Muito pelo contrário Eu acho que o mérito é de todas as pessoas Que foram atrás e fizeram o negócio acontecer Mas talvez fosse desumilde demais da minha parte Achar que eu não tive Um empurrãozinho em alguns canais Ou que eu não influenciei algumas pessoas A abrir os seus próprios canais Vários dos meus amigos produtores de conteúdo Alguns que estão bem grandes hoje Me falaram que criaram um canal por minha causa Ou que o canal deles não seria o que é hoje por mim E isso me deixa extremamente feliz Não porque eu quero ficar conhecido como o cara Que revolucionou a porra toda não Mas eu fico muito feliz de ter conseguido O meu objetivo E é muito engraçado porque hoje Eu continuo sendo jogador de Magic E continuo tendo minhas dúvidas E aí eu procuro na internet Em português E eu acho um brother meu fazendo Eu não preciso procurar em inglês E eu vejo que esse brother meu Tá tendo milhares de acessos por mês Que são milhares de Andrés Que começaram a jogar agora E estão encontrando o canal dele Pra falar de unboxing Pra falar de lore Pra falar de legacy De vintage De commander De qualquer assunto que seja Qualquer assunto que tiver hoje Tem gente em português fazendo Talvez a gente não tenha 20 canais Como o YouTube gringo tem Mas a gente tem gente fazendo Já foi muito pior E a gente tem uma comunidade Muito unida hoje E eu fico muito feliz por isso Certo? Então enfim Voltando a historinha do canal Eu comecei a produzir conteúdo E o tempo foi passando E eu comecei Eu abri o canal Na metade do terceiro ano Do ensino médio Eu tava na reta final Do vestibular A decisão mais imbecil possível Quando você quer ser melhor Que seus concorrentes no vestibular Eu queria passar na Federal De Santa Catarina Inclusive em Florianópolis Pra fazer ciências contáveis Que beleza Não é um curso De 300 pessoas por vaga Mas não é um curso Em que se eu não estudasse nada Eu ia simplesmente na sorte Ia passar Não Ele era sim concorrido Então eu precisava estudar bastante Eu tava dedicando muitas horas Todos os meus dias Do terceiro ano do ensino médio Pra estudar E aí na metade do ano Quando a gente quer ser melhor Que o nosso concorrente O que a gente faz? A gente abre um canal de médicos Sobre cartinhas Um canal de YouTube Sobre cartinhas Não faz o menor sentido Mas eu fiz isso como um hobby Eu fiz isso como uma forma De poder me reunir com os meus amigos Eu gravava com outros dois amigos Na época Eles me ajudavam às vezes Então era muito legal Era muito divertido E no final das contas Deu tudo certo Passei pra Federal Em Santa Catarina Me mudei pra Florianópolis E aí eu lembro que eu me mudei Eu falei isso no canal na época E todo mundo Nossa André Aí sim Agora você vai pra faculdade Você vai ter tempo aí De gravar Você vai morar sozinho Vai ter mais privacidade Vai poder gravar o que você quiser Aí de produzir um monte de conteúdo Não A faculdade veio dando dois Com os dois pés no meu peito E o tempo Nossa Meu tempo acabou E aí eu precisei O custo de vida Foram pra ser muito maior Eu precisei começar a trabalhar Melhor Começar a trabalhar na verdade Porque eu mudei pra cá Com 16 anos de idade Eu entrei na faculdade Com recém feito 17 Então foi uma loucura E eu me mudei Eu precisei começar a trabalhar Então eu arranjei um emprego Numa empresa de inovação e gestão Eu trabalhava no setor De gerenciamento de projetos Era muito da hora Eu ganhava muito pouco E trabalhava muito Mas era muito divertido Era um estágio muito legal E eu comecei a ganhar um dinheiro E minha rotina por muito tempo Por mais de um ano Foi acordar muito cedo Passar a manhã toda na faculdade Eu tinha meia hora Pra fazer o almoço Almoçar Lavar louça Arrumar Me trocar E etc Ir pro trabalho Ficava a tarde inteira No trabalho Voltava pra casa Tinha mais meia hora Pra fazer a janta Jantar E etc Essas coisas todas E depois ir pra faculdade E ficava até as 10 horas da noite Na faculdade Chegava em casa Tipo 11 horas E ainda tinha uma casa pra limpar Ainda tinha um canal Pra poder fazer vídeo Gravar, editar, renderizar E fazer todas essas coisas E tinha prova da faculdade Pra estudar E trabalho na faculdade Pra fazer E trabalho do estágio Que eu trazia pra casa E família E namorada E amigo morando longe Era uma loucura Mas dormindo pouco E trabalhando muito A gente conseguiu Eu consegui dar conta E ganhar um dinheiro E etc E no final de 2015 Eu me demiti do meu estágio Porque o canal Estava dando o dobro Do que o estágio dava E aí eu resolvi arriscar Beleza Eu sou novo Todo mundo me falava André Se você quiser arriscar Você tem que fazer isso Quando você é novo Porque daí você tem chance De errar e etc E eu beleza Então vamos lá Vamos arriscar Vamos ver se eu consigo Fazer esse negócio De YouTube De médico dar certo Eu pedi demissão do estágio Sempre com o pé no chão Depois de duas vezes Depois de ganhar duas vezes O que o estágio me pagava Eu resolvi ok Vamos testar então Vamos ver se funciona E funcionou cara No final de 2015 Eu fui chamado pra Comic Con E 2016 foi um absurdo Pro canal Porque eu fui pra Seattle Nos Estados Unidos Eu fui pra Comic Con de novo E viajei um monte Dei palestra E o canal começou a crescer absurdos E era mais mil pessoas Todos os dias Todos os meses Vindo pro canal E as coisas começaram A ficar lindas É claro Sempre em paralelo Com a faculdade O canal nunca foi Até o início desse ano O canal nunca foi o foco A foco sempre foi a faculdade Porque beleza A gente tem que arriscar e etc Mas eu não poderia abrir a segurança Não poderia abrir mão da segurança Eu continuei fazendo a faculdade De ciências contáveis Então o canal era sempre tipo Quando sobrava tempo Eu preciso ou fazer o vídeo pro canal Ou estudar pra essa prova De contabilometria Que eu tenho amanhã Eu vou ter que estudar pra essa prova De contabilometria Porque isso é prioridade O canal nunca foi prioridade Mas ele sempre foi indo ali Sempre foi crescendo E a gente foi fazendo viagens E gravando E vídeo quase todos os dias E a gente abriu o Patreon E depois miguro pro Padrim E muita coisa linda acontecendo E aí a gente se encontra Numa posição em que eu estou No final da faculdade Esse é o meu último semestre Eu estou fazendo poucas matérias Tá bem mais tranquilo Em relação à questão da faculdade Eu estou pela primeira vez Na minha vida Dando foco pro canal Certo? Eu estou tentando fazer isso aqui Funcionar ainda mais Do que já funciona Tá bom? Então vamos lá Qual é a posição que nós estamos hoje? O canal é o meu trabalho O que vocês estão vendo aqui É o meu trabalho Quando eu falo que isso é o meu trabalho As pessoas se perguntam Como é que a gente faz Pra ganhar dinheiro com isso E eu vou tentar explicar De uma forma bem simples No YouTube Você produzindo conteúdo Você ganha dinheiro De algumas formas A primeira delas É a questão de monetização Aqui né Se você por acaso Não usa nenhum bloqueador De anúncios nem nada Você provavelmente Deve ter visto aí Cinco segundinhos de vídeo No início do vídeo Não é sempre que aparece Claro Ou as vezes Um banner do lado Ou no meio do vídeo Talvez tenha algum anúncio Alguma coisa assim Sempre que alguém clica Sempre que alguém vê Esse anúncio O YouTube dá uma porcentagenzinha Do quanto aquela empresa Pagou pra estar ali pra gente É muito pouco Não dá pra viver disso Isso é tipo 8% da minha receita mensal Mas tá ali Essa é uma das formas Outra forma É através de anúncios Por fora né Quando alguma empresa Me patrocina A City Class Games Que é o patrocinador do canal Por exemplo Inclusive um grande abraço Pra eles Que eles são demais Ou por exemplo Ou por exemplo Quando algum jogo Alguma marca Alguma marca de Shield Tech Box Ou uma plataforma Um site Sei lá Quer anunciar comigo Eles anunciam Eu faço um vídeo Falando sobre Eu comento no início do vídeo Eu posto uma foto No Instagram Etc Tudo isso ajuda É uma das maiores fatias Inclusive a minha receita Abrindo pra vocês Vem disso Na verdade O Padrim É um site de financiamento Coletivo Eu vou falar mais dele depois Porque tem bastante coisa Pra mostrar pra vocês Inclusive o Padrim Deixa eu só Ó Bastante produtinho bacana aí Eu vou falar disso E o Padrim é um site Que você pode doar Qualquer valor que você quiser Por mês Você é tipo Ah eu quero dar 5 reais Por mês pro André E depois de um mês Você pode parar Por exemplo É tipo É coisa simples Você quer gastar 40 segundos Pra ajudar um produtor De conteúdo Que você gosta Sem se preocupar Sem se estressar É o Padrim Ele é lindo É demais E eu uso o Padrim Ele tem alguns problemas Claro Mas a plataforma Funciona muito bem E eu sou muito grato Ao Padrim também E aí a gente ganha Uma grana por lá também Que nós temos aí Acho que uns 80 padrinhos Mais ou menos Que ajudam a gente Todos os meses E que tipo Enfim Cada um ajuda Com a quantia que pode Dependendo de quanto você ajuda Você ganha brindes Ou não ganha Ou a gente te manda Giant Groups assinados E a gente coloca no grupo Do WhatsApp Pra conversar com a gente Etc É uma plataforma muito legal Depois de falar mais dela Enfim Essas são as formas Que a gente tem De ganhar grana hoje Basicamente Além de palestras Participações E eventos Por exemplo Esse vídeo Tá indo a mais na segunda-feira Na terça-feira Amanhã Eu tô indo pra São Paulo Pra Brasil Game Show Pra passar uma semana Lá trabalhando Como consultor geral Do stand de Magic Arena Em que a gente montou Uma equipe muito da hora A gente vai fazer Um broadcast muito massa No telão E vai ser incrível Enfim E as coisas acontecem Eu tenho viajado bastante Eu acho que já fui pra São Paulo Mais seis vezes esse ano Eu trabalho E isso é muito legal Essa é a vida que eu quero Sabe E qual que é o objetivo Desse vídeo Esse vídeo Tem como objetivo Anunciar pra vocês Algumas mudanças Tá Primeiro Eu me mudei Eu continuo em Florianópolis Mas eu me mudei Eu morava antes no bairro Moro agora no outro Antes eu morava de aluguel Agora eu moro Num apartamento comprado Não fui eu que comprei Calma Meu pai resolveu investir Num imóvel Etc Então eu estou morando De aluguel pra ele Basicamente Eu mobiliei Esse apartamento Inteiro Que estava em branco Quem me acompanhou Nas redes sociais Viu O apartamento estava em branco Não tinha absolutamente nada Era porta, janela E uma pia E deu E eu comprei tudo Aqui do apartamento Eu passei os últimos anos Guardando dinheiro Pra caso precisasse Pra alguma coisa E essa necessidade surgiu Eu mobiliei Esse apartamento do zero Comprei tudo E eu tenho muito orgulho Disso obviamente Mas agora eu estou Fudido de grana E enfim É uma coisa muito legal Eu fico muito feliz De entrar em casa E saber Cara essa geladeira aqui Foi eu que comprei Que legal E é engraçado Você percebe que está ficando velho Quando você fica feliz De comprar um micro-ondas Tá ligado? Tipo você olha em casa Cara esse tapete Você vai em uma loja E você não vai mais Na sessão de videogame Você vai na sessão de tapete Tá ligado? Porque você precisa de um tapete E a prioridade no momento Então enfim Essas coisas todas Me deixaram muito feliz E eu me mudei Estou muito feliz por isso E enfim Outra coisa que vocês perceberam Eu decorei aqui o canal Pela primeira vez Nós temos um cenário Botei meu violãozinho aqui Botei minha guitarra aqui A carta de Magic Gigante Aqui também É claro que o cenário Não está tudo isso ainda Tem esse espaço branco aqui Que eu não sei o que eu coloco ainda Não sei se eu coloco Sei lá Uma planta Ou mais quadros Ou um spot de luz Eu não sei o que eu vou fazer aí Mas o quarto está sendo decorado Pela primeira vez Na história desse canal Nós temos um cenário E quem acompanha Nosso canal há muito tempo Sabe que o nosso cenário Nunca foi nada Além de uma cama E antes que alguém fale Que não tem cama nesse cenário Esse sofá aqui É um sofá cama Eu pensei em tudo Então fiquem tranquilos Que a cama continua ali Ela só está disfarçada A gente pode botar um quadro de cama Se alguém quiser também Enfim E eu estou muito feliz Por causa disso Acho que dá para ver E eu estou muito alegre Por isso também E outra mudança que aconteceu Eu só estou vomitando informações Aqui Meu Deus Que vídeo Eu comecei a fazer live streams Na Twitch Na twitch.tv Barra o Motivo MTG Eu já avisei em alguns vídeos Eu comecei a entrar nesse mundo De live stream Porque eu percebi Que era uma necessidade Eu acho que ainda não é uma necessidade Mas no futuro vai ser Eu não quero abrir mão do YouTube Jamais Não vou deixar de produzir conteúdo Vocês estão vendo aí Eu estou ruxando o vídeo Um atrás do outro Um monte de conteúdo Unboxing Gameplay E etc Arena E Tech Tech E vlog também Eu não vou abrir mão do YouTube Jamais O YouTube vai ser a minha prioridade Mas eu estou fazendo live streams Do Twitch De segunda a sexta-feira Das 14h às 18h Essa semana eu vou ficar ausente Por conta da BGS Na segunda-feira eu vou estar fazendo live Mas no resto da semana não Então volte na semana que vem Mas segue aí o nosso canal E etc Isso é muito legal Eu estou fazendo live streams De arena e de mall todos os dias Então são quatro horas Todos os dias que eu estou lá É mais um trabalho desgraçado Para fazer Mas é muito legal Muito divertido Ainda não me dá dinheiro nenhum Mas é uma parada Que me divirto muito fazendo E eu acho que no futuro Ela pode se tornar um negócio Monetizável Lucrativo E mais divertido ainda E que funcione melhor Então eu estou investindo Nessa plataforma também Porque a gente tem que dar tiro Para todo quanto é lado Eventualmente a gente acerta Em alguma coisa E se apega nisso E é assim que funciona Tá? Vamos lá Muita gente Acompanha o canal Há muito tempo já E acompanhou as mudanças As evoluções Que a gente teve Por muito tempo Eu gravei com câmera Na tomada Mas ele tem um áudio O microfone da Rode É um microfone da Rode Semiprofissional também A gente está Um tripézinho bacana Tem um cenário Mais ou menos bom Aqui A gente pintou Essa parede Posso pintar Essa aqui também Enfim Tem muita coisa Que a gente pode fazer E as coisas Estão melhorando Aos poucos Eu comprei um computador Que puta merda Foi o móvel Mais caro Na minha casa Para poder fazer Lightroom Para poder melhorar A qualidade A quantidade De vídeos Então tudo Está sendo investido Certo E agora Eu vou abrir um espaço Para vocês Poderem ajudar o canal Se vocês quiserem Certo Por que eu digo isso André Eu não gosto do canal Eu gosto Mas só quero assistir mesmo Beleza Só de assistir os vídeos Você já ajuda muito Mas tem muita coisa Que eu sinto Que trava a gente ainda Em relação A produção de vídeos Eu gostaria De ter uma lente melhor Eu gostaria De ter um microfone melhor Se eu tivesse Um microfone melhor Eu não precisaria Gastar tempo Tratando o áudio Na pós edição Por exemplo A minha luminária Ainda é uma luminária Da Pixar Que está apontada Para a parede Por exemplo Eu gostaria De ter dois Daqueles guarda-chuvões Assim me apontando Parece frescura Mas aquilo Deixa a iluminação Muito melhor Eu gostaria De ter Por exemplo Para as live streams Um microfone Profissional De mesa Um Blue Yet Um C1U Alguma coisa Esse microfone foda Que sabe Seja um microfone Animal Para eu não precisar Mais usar um celular Por exemplo E é claro Que quanto mais A gente consegue Acumular com o canal Mais tempo A gente pode Dedicar nele também Então Enfim Eu poderia contratar Mais um editor Para a gente poder Ah outra coisa Que mudou É que por muito tempo Eu gravava Por muito tempo não Até poucos meses atrás Eu escrevi o roteiro Eu gravava Eu editava Eu renderizava O programa renderizava Eu fazia miniatura do vídeo Eu jogava no YouTube Eu arrumava tudo Eu divulgava Eu fazia absolutamente tudo 110% das coisas Era eu que fazia Agora eu tenho alguém Que roteiriza para mim Que é o Pedro Um grande abraço para ele Alguns vídeos Do I So Caro Ele faz Alguns vlogs Lá da Permanente Nevada Por exemplo Que ele que fez Vocês mandam Os assuntos Eu falo para ele Pedrão Pesquisa sobre isso Faz um roteiro legal Sobre isso Eu vou lá Eu leio Eu mudo algumas coisas Eu dou uma riscada Melhor E tal Não sei o que Aprovo A gente faz o vídeo Vocês gostam Eu tenho um editor Que edita os deck techs Os unboxings Os unboxings não Não tem muito o que editar De unboxing Os deck techs Os gameplays Vocês viram Que tem um monte de zoeira Que vocês estão achando animal E sempre Parabenizando ele Que é o meu irmão O Eduardo Um abraço para o Dudu Também Que ajuda para caralho Tamo junto muito E é isso aí E as coisas estão melhorando Aqui E eu sinto novamente Que a gente poderia ir Muito mais longe É claro que a gente não ganha O suficiente Para poder contratar mais gente Para trabalhar com a gente No momento Mas Enfim Essa é a história do canal Tá Agora eu vou fazer O meu dever de casa E eu vou Divulgar um pouco o Padrim Eu acho que essa é uma parte Meio chata de fazer Mas Eu acredito que tem muita gente Que acompanha o nosso canal Que gosta do nosso conteúdo E que fica feliz De ver o nosso crescimento E que gostaria que a gente Crescesse ainda mais Tá bom E é muito chato Essa parte do vídeo Na verdade Ela meio que quebra um pouco o clima Porque parece que eu estou Pedindo dinheiro E no final das contas Meio que é isso Porque O YouTube É uma plataforma Que está matando Videogame Ele não quer mais saber de jogo Por exemplo Então fazer vídeo de arena Fazer vídeo de mall Eles não entregam para as pessoas A gente tem 43 mil inscritos aqui E o YouTube não manda Os vídeos para as pessoas A plataforma está se quebrando Aos poucos Então a gente tem que Se virar de outras formas E felizmente Eu aí Estou dando palestra E não sei o que Indo em evento E fazendo consultoria E essas coisas E fazendo live stream E publicações em redes sociais Tudo isso tem ajudado Porque se fosse depender do YouTube Não rola O YouTube ainda é o melhor site De longe Para postar vídeo Melhor streaming de vídeo É no YouTube Não live streams Mas o melhor compartilhamento De vídeos É no YouTube A gente sabe disso E eu não vou sair daqui Até que uma plataforma melhor surja Então Eu vou divulgar o Padrim Aqui Porque Se você por acaso Gosta do nosso conteúdo Achou da hora A nossa história E quiser ajudar O nosso canal De alguma forma Você tem essa abertura Você tem essa condição E eu não sei Qual é a melhor forma De divulgar isso Para ser sincero Mas talvez Até algum padrinho Que esteja assistindo Pode comentar aqui embaixo Divulgando O quanto o Padrim É legal Porque talvez Vocês façam isso Melhor que eu Mas enfim O Padrim Como eu comentei O padrim.com.br O motivo Vai estar aqui na descrição Do link do vídeo O primeiro link da descrição É um site De financiamento coletivo Que você pode ajudar O produtor de conteúdo Que você gosta Certo Então a gente tem lá Uma página Você pode doar Qualquer valor Um real Você pode doar Cinco reais Dez reais Vinte reais Quatorze reais E trinta e sete centavos Se esse é o seu orçamento Você pode doar Quanto você quiser Por quantos meses Você quiser Você pode parar Qualquer momento Você pode fazer Via boleto Cartão nacional Não precisa de nada De burocracia É muito tranquilo Todo mundo que ajuda No Padrim Muito dificilmente A gente tem algum problema Volta e meia Tem algum problema Que o cara Não deu certo Cobrar e tal Mas é muito raro E o Padrim Funciona muito pra mim Muito mesmo Tem diversas outras plataformas Que fazem a mesma coisa O Padrim é uma Bastante confiável E que nunca me trouxe Grandes dores de cabeça Quem é padrinho Sabe que o negócio Funciona tranquilamente Enfim E aí Alguns dos benefícios De ser padrinho Você é colocado Num grupo de Whatsapp Pra trocar ideia Com a gente Sobre Meu celular caiu no chão Essa semana Arrachou a tela Não sei se não dá pra ver Mas enfim A tela tá toda rachada Toda quebrada Não vai dar pra ver Mas enfim Quando a gente tá Com o dinheiro apertado O que acontece O celular cai no chão Coisa boa Eu não estou reclamando Certo pessoal As coisas estão dando muito certo Pra ser sincero Enfim E o padrinho Uma das graças dele É que você pode ajudar Com o quanto você quiser Pelo tempo que você quiser E você ganha um monte De brindes em troca A gente te coloca Num grupo de Whatsapp Que você tem acesso Ao meu número Pra trocar ideia Pra vender suas cartinhas Pra conversar Pra ter acesso Aos vídeos Com semanas de antecedência Esse vídeo Vai estar indo ao ar Antes pros padrinhos Do que pro resto do Youtube E além disso A gente faz sorteios Direto Certo Eu estava acumulando Alguns produtos aqui Pra poder fazer esse vídeo Pra vocês E pra poder sortear Um monte de coisa Pros novos padrinhos E pros antigos também Certo Então vamos lá Há um tempo atrás Eu ganhei Eu ganhei Da City Class Games Dois Dual Decks Do Elvis vs Inventors Certo Um deles eu sorti Pra todo mundo E o outro eu fiquei comigo E esse que ficou comigo Eu ia vender Mas eu não vou vender Eu vou sortear Pra todo mundo Que é padrinho do canal Então nós temos aqui Um Dual Deck Elvis vs Inventors Que eu fiz unboxing no canal Que eu vou sortear Pra todo mundo que é padrinho Esse vídeo está indo ao ar Em outubro Certo Se você se tornar padrinho Até o final de outubro Até o dia 31 de outubro Outubro tem 31 eu acho Você pode se tornar Você se torna um padrinho De qualquer valor Você vai estar recebendo Uma entrada aí Pro sorteio do Dual Deck De Elvis vs Inventors O mesmo funciona Pra um Spellbook de Ace Certo A gente vai fazer um Um sorteio De um Spellbook de Ace Pra quem não é padrinho Certo Mas a gente vai fazer um sorteio Desse aqui Pra quem é padrinho também Então você pode Se tornar um padrinho E participar do sorteio Do Spellbook de Ace Além disso Você que não pôde jogar O pré-release De Dominária Um packzinho De Dominária Com 6 Boosters Mais dadinho Mais tudo Vamos sortear Pra quem é padrinho também André Não gostei muito de Dominária Prefiro coleção básica Mesma coisa Coleção básica A gente está sorteando também André Já tenho carta demais O que eu quero mesmo É Shield Shieldzinho Nós temos aqui 100 Shields Da Central Shield Que é uma baita marca legal Recomendo muito Não estou sendo pago Pra falar isso Mas eles realmente Tem um Shield De bastante qualidade Então A gente vai sortear Tudo isso aqui Certo André Não tenho condição Nenhuma De ser padrinho Não tenho grana Não posso ajudar Sendo padrinho Não tem problema A gente vai sortear Um From The Vault Transform Pra todos Sejam padrinhos Ou não O negócio abriu Sejam padrinhos Ou não Fiquem ligados Ainda as redes sociais Do canal Que estão aqui Na descrição do vídeo E em breve Eu vou publicar Um post ali Explicando como é que faz Mas vou fazer um vídeo Aqui no canal também Provavelmente fazendo Um unboxing e tal Isso aqui eu ganhei Eu ganhei isso aqui Num sorteio Do Cabrito Montez Que é o canal do tio Vini Um amigo meu Eu ganhei isso aqui Num sorteio Porque eu sou padrinho dele Ele sorteou pros padrinhos dele Eu fui o padrinho sorteado Ganhei E aí acho que não faz muito sentido Um produtor de conteúdo Sortear pro outro Porque o nosso objetivo Fazendo sorteios É sempre poder Dar pra alguém Dar o produto Pra alguém Que talvez não tenha Muita condição Você que não tem grana Pra comprar um From The Vault Transformer Ou que não tem grana Pra esses produtos aqui Talvez você tenha 5 reais Pra um Shield Ou um Spell of Jace Ou sei lá Aí você ajuda com 5 reais Pro mês E eventualmente Ganha um brindezinho E não é como se nós Tivéssemos 3 mil padrinhos E você nunca ia ganhar nada Porque a chance é muito pequena Como eu disse anteriormente Nós temos poucos padrinhos Então você de fato Tem chance de ganhar Alguma dessas paradas Que a gente tá surtindo Bastante coisa E é pra aquela parada Que eu falei pra vocês É clichêzão Eu poderia vender isso aqui tudo Botar o dinheiro no bolso Mas eu acho que o senso De comunidade não existe Quando a gente faz isso Eu acho que Como o nosso objetivo aqui É sempre criar ser a comunidade E beleza Você pode ter chego agora E tá achando Ah, o André deve estar falando isso Porque ele quer Parecer um bom moço Mas eu tenho falado Que é questão de senso De comunidade Desde que eu criei meu canal Desde quando eu perdia dinheiro Pra fazer o que eu faço hoje Felizmente eu consegui Transformar essa brincadeira Num negócio E eu vivo fazendo Um negócio que eu amo Eu acordo todos os dias Feliz pra caralho Pensando Meu Deus O que eu preciso fazer hoje Deixa eu ver Eu preciso gravar um DECTEC Pauper Cara Eu tô recebendo dinheiro Pra produzir conteúdo Do jogo que eu amo Do meu jogo favorito Numa comunidade absurdamente legal Que tem problemas E que a gente tá sempre trabalhando Pra tentar melhorar os problemas Enfim Eu acho que é isso Eu não vou me estender muito mais que isso Esse vídeo foi basicamente Pra anunciar pra vocês Que eu me mudei Eu estou num apartamento novo E como eu disse pra vocês Agora eu não moro mais de aluguel É um apartamento da minha família Claro Eu não posso meter o louco aqui Meter o puteiro Pintar isso aqui Uma cor de A parede de cada cor E fudeu Vamos dar uma festa aqui Não O apartamento não é meu Mas eu posso mudar as coisas Como eu quiser agora Então Essa parede aqui Eu e meu pai A gente passou em um sábado Uma tarde Eu acho que foi bastante legal Nessa parede aqui A gente ainda tem algumas coisas Pra mudar Se vocês tiverem alguma ideia Eu sei que entende a decoração Olha aqui Tem um cubo aqui Tem um par de tênis Mano As paradas estão improvisadas ainda Mas Um cubo no caso É um amplificador de guitarra Pra quem não tá ligado Enfim A gente pode botar Alguma coisa aqui Pra deixar mais bonito Essa mesa aqui Talvez a gente coloque Um enfeitezinho aqui Não sei O que vocês acham? Comentem aí A gente pode sempre tentar melhorar Beleza? Bom Eu acho que é isso Eu não vou editar esse vídeo Ele vai ir cru mesmo Não vou colocar nada nele E eu espero que ele tenha sido útil Pra vocês de alguma forma Eu espero que vocês tenham conseguido Entender um pouco Do que tá acontecendo E que eu tenha conseguido Compartilhar com vocês Um pouquinho A minha felicidade Um pouco da minha alegria Do orgulho que eu tenho De ter conseguido montar isso aqui Trabalhando que nem um louco Mas deu certo Então Aí agora só porque eu disse Que não ia fazer cor nenhum O cartão de memória Resolvi ficar cheio Tá bom? Mas só pra finalizar Muito obrigado mesmo De coração A todos que assistiram o canal até aqui A todos que assistem Que continuem assistindo Se inscrevam aí Se vocês não são inscritos ainda Esse número é muito importante pra gente Deixem o like se vocês gostaram A sessão de comentários Vai estar abertíssima aí pra vocês Comentem o que vocês quiserem Opinem Xinguem Façam o que vocês quiserem aí A sessão de comentários é de vocês Vocês concordam Vocês acham que alguma coisa Precisa mudar Alguma coisa não precisa Vocês acham que tem alguma outra forma De vocês ajudar o canal Na verdade tem inúmeras formas De ajudar o canal Você pode me mandar um e-mail André, eu quero ajudar dessa forma Posso? Pode? André, eu tenho cartas no mall Que eu não uso Tenho tiques no mall Que eu não uso Posso doar pra você Pra fazer decks Pro gameplay? Pode, deve Isso ajuda pra caralho Eu tenho um produto aqui em casa Que eu não vou fazer unboxing Não quero fazer unboxing Nem nada Posso mandar pra vocês Pra você abrir Depois me devolver Pode? Tem muita coisa Que vocês podem fazer Pra ajudar o canal Não precisa necessariamente Sendo padrinho Você pode ajudar De inúmeras formas diferentes Só compartilhando o vídeo Só deixando o like Isso já ajuda demais Então o e-mail Vai estar aqui na descrição Do vídeo também Se você acha que pode ajudar De alguma outra forma Fique à vontade também Se você acredita nesse projeto E acha que pode ajudar ele a crescer Mano, é isso aí Valeu? Muito obrigado por terem assistido Tenham todos uma ótima semana Eu espero que eu tenha conseguido Me expressar direito Eu acho que é isso, cara Eu tô nervoso É difícil, né? Depois de 1.300 vídeos gravados A gente perde um pouco O nervosismo na frente das câmeras Mas quando a gente vai falar De um assunto realmente Delicado e complicado E importante pra gente O nervosismo volta É bizarro Mas sim Obrigado por terem assistido Tamo junto, rapaziada Um grande abraço E falou Tchau 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 Tchau